Toque, 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 toque Quem bate? Eu sou o cara que bate Jesus Cristo O Yankee, ele é o assassino, socorro Mico Mico, por favor, para de correr de mim Mico Olha lá, ali o assassino aqui ó O que a gente vai fazer com ele? Não tem nada Quem que eu é o assassino? Um deles é o assassino, quem é? Quem que é o assassino? Por que que sou eu o assassino? Não faz sentido Acabei de chegar aqui Pelo amor de Deus, eu sou segurando um vaso em prova Que eu sou uma pessoa que não se pode quebrar o vaso na minha cabeça Não consegui Ih, esse hotel aqui Esse hotel tá muito, muito, muito suspeito O hotel é esse aí, olha só Que nem identificação na fachada tem Vindo por trás aqui na sultinha Tchau, tchau, tchau Olha o brother, olha o que você fez Tchau, vou embora desse mundo Eu quero fazer isso também Ih, olha lá, olha esse Sierra aqui O que é pra mim, velho? Eu tô subindo Ah tá, ah tá, vai subindo aí É boa que você suba mesmo Eu não sei, mas esse assassino é muito ruim, velho Não consegui matar ninguém É verdade Ah, ali, ali Caraca Vai falando, otário, vai falando Vai, vai fazer o que, seu otário Ah, vai fazer o que? Vai fazer o que? Eu tava em cima da casa, assisti toda a cena Todo crime aqui Galera, eu sou inocente E eu morri Inocentemente Zulu, eu sei que você é assassino Não adianta vir pra cima de mim que eu vou te matar de qualquer jeito Tá louco Ah, mano Ah, depois que você vai te falar Ai, não vale matar assim do nada Mas eu sabia que O que, velho? O Fênix atirou em alguém Eu era inocente e o monarque morreu? É, era meio óbvio, né? Mas... Max, desculpa, velho Mas essa aí eu tenho que concordar Que você não fez matemática básica aí, não Próxima Monarque Monarque, você me perdoa Pelo que? Pelo tiro É que tava tipo uma transversal, mano Eu fiz a parábola ali Deu certinho Eu falei, tem que atirar agora Você poderia, por favor, me informar onde estão as outras pessoas? Que isso? Olá, tudo bem? Olá, olá Agora eu tô... Que susto, velho Mãos da cabeça? Mãos da cabeça Meu Deus do céu Por que que você fez isso, cara? Tava com as mãos na minha cabeça Oi, monarque Ah, não Alô Eu não tô encontrando vocês Tô sozinho aqui na sala E agora, Marques? Ah, não Ah, não Vamos esconder Tem você Você não tem a arma Eu tenho a arma Você tá no quarto Que eu tô te vendo Marques 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 Oi, Marques Eu vim aqui Te dá Oi Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.